Olá, iniciamos mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. E nada mais atual do que o programa de hoje, que é Segurança no Voto Eletrônico. Não nos esqueçamos que no próximo dia 5 de outubro, 143 milhões de brasileiros estão aptos a escolher o novo presidente do Brasil, os deputados, senadores, governadores e deputados tantos federais e estaduais. Para falar sobre segurança do voto eletrônico, porque, como todos vocês sabem, o Brasil inteiro vota no que nós chamamos de urna eletrônica, urna eletrônica brasileira, também conhecida como máquina de votar. Máquina de votar e urna eletrônica são sinônimos. Então, para falar sobre essa segurança no voto eletrônico, eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Diego Aranha, que é do Instituto de Computação da Unicamp, especialista em Segurança da Informação e o professor Ricardo Arrabi, também do Instituto de Computação e também especialista em Segurança da Informação. Eu queria primeiro perguntar ao Diego, que é o seguinte, se existe diferença, o que é de diferença entre máquina de votar e urna eletrônica? Certo, uma pergunta interessante para fixar a nomenclatura. Então, a máquina de votar é um dispositivo eletrônico que recolhe votos, coleta votos. A máquina de votar utilizada no Brasil, nós chamamos de urna eletrônica. Mas é importante estabelecer essa distinção, porque, às vezes, se fala se outros países adotam na urna eletrônica e a gente tem que saber se adota a máquina de votar brasileira ou a máquina de votar produzida, fabricada por uma empresa daquele país, por exemplo. Então, é importante ter essa distinção. E qual é a diferença da urna eletrônica brasileira para a máquina de votar? A urna eletrônica é a máquina de votar utilizada no Brasil. Utilizada no Brasil. Sim, mas, por exemplo, a Índia utiliza uma máquina de votar indiana, produzida, fabricada, projetada na Índia. Que tem várias características parecidas com a máquina de votar ou a urna eletrônica, mas ela é indiana. É outra máquina. Sim. Porque o Brasil teve uma experiência. O Brasil foi o primeiro país a adotar eleições eletrônicas no território nacional como um todo. Sim. No ano de 2000, nós tivemos eleições puramente eletrônicas em todo o território nacional. Vou perguntar. Ricardo, para todos os senhores, é confiável votar eletronicamente? Em geral, você quer dizer na urna eletrônica brasileira. Na urna eletrônica. Então, a urna eletrônica, ela tem uma história, como o Diego disse, começou em 2000. E teve várias mudanças de hardware, principalmente. O software é mais ou menos o mesmo. Tem algumas mudanças. E, bom, a questão do se é seguro votar ou não, tem várias coisas que você precisa olhar. Primeiro, tem que ter alguns requisitos de voto eletrônico que você precisa, porque você precisa, isso é uma coisa concordada, uma coisa na literatura já estabelecida, que você precisa ter, não só na literatura, mas a gente pode falar disso com um bom senso. Você precisa ter sigilo do voto, ou seja, o voto não pode vincular, não pode ser vinculado a qualquer eleitor. Você precisa ter certeza de que a pessoa, aquilo que a pessoa votou, aquela, a expressão do voto da pessoa é aquilo que foi armazenado na máquina, que é um aspecto que é um pouco mais, que é mais complicado quando você fala de um dispositivo eletrônico do que quando você fala de um pedaço de papel que você coloca no saco de lona. E você não pode ter, tem outros requisitos, mas você não pode ser capaz também de mostrar para ninguém em quem que você votou. Você não pode ser capaz de provar para ninguém quem que você votou, porque senão você pode ser... Você não podia anteriormente também, exatamente. Você não pode vender o seu voto, você não pode ser coagido a votar em ninguém. Então, tem esses requisitos que a gente precisa considerar de cara. E o problema é, quando você fala de requisitos assim, num sistema que é extremamente complexo como a urna eletrônica, é uma operação muito grande, quer dizer, não é só a máquina, a urna, mas tem... É uma operação, é uma entendência quase que de guerra, isso daí. Exato, você tem que transportar urnas para o meio da selva, você tem que... Tudo isso é uma operação de logística formidável e tem um pedaço de hardware lá, uma máquina, um computador, que é um computador, afinal, adaptado para as questões do voto, com teclado especial, com uma tecla, etc., com um monitorzinho, etc., uma máquina muito simples, né? E essa máquina é um computador e tem lá coisas, um software, que é um software que deve coletar seu voto, deve desvincular a pessoa que votou do voto que foi depositado, etc. Então, se você fala de segurança do ponto de vista teórico, não é segura, porque segurança do ponto de vista teórico, nada é seguro, se você colocar... Quer dizer, você consegue mostrar que as coisas são seguras do ponto de vista teórico, mas na prática é uma coisa muito complicada você mostrar que a coisa é segura, porque especialmente numa operação complexa como essa da urna eletrônica, quando você tem... quando o software passa de mão em mão, quer dizer, ele é distribuído desde Brasília para todas as máquinas, mas ele é instalado manualmente em cada uma das urnas, né? Você tem que carregar isso manualmente, tanto quanto eu me lembro, talvez o Diego está um pouco mais atualizado sobre isso, mas é uma situação que você não consegue modelar matematicamente para dizer, ah, isso aqui é seguro, entendeu? Então, você tem que olhar pedaços daquilo. O programa que faz isso, que coleta o voto, o totalizador dos votos, tem vários aspectos que você precisa olhar. E essas coisas de você conseguir mostrar teoricamente que é seguro, na hora que você põe na prática, é uma coisa muito complicada. Tem gente que se dedica hoje a só implementar coisas, estudar aspectos de implementação de coisas que teoricamente são seguras. Mas na hora que você coloca, implementa, coloca para rodar, tem um monte de problemas, tem um monte, um monte, um monte de probleminhas e de falhas. Então, mas como tudo que a gente faz, as coisas têm uma probabilidade de falha, tem uma probabilidade de problema, você sobe no avião, você sabe que o avião tem uma certa probabilidade de que as coisas não vão correr bem. O que você fizer na vida tem um certo risco. Nada, nada é seguro. Tem um certo risco, sem dúvida. Então, o nosso trabalho é minimizar esses riscos, né? Então, a pergunta é, será que os riscos inerentes à urna eletrônica, aqueles riscos foram tão razoavelmente minimizados? O que a gente tinha no voto em papel e havia denúncia, que sumia voto, não era isso? Isso, sumia. Que sumia voto, que o cara fala, não é possível porque eu contava voto, era para ter mais votos. Sumia votos, né? Sumia a urna eletrônica, sumia a caixa, o saco com os votos, né? Quer dizer, de uma certa forma ou não, veio amenizar, inclusive mudou um pouco a cara da eleição, a nossa urna eletrônica. Porque você não vota mais no macaco-tião nem no cacareco. Você tinha uma forma de protesto, alguns acham que isso devia continuar existindo, que seria uma forma de protesto, mas você tirou isto. Agora, voltando ao que o Ricardo estava falando, Diego, como é que se avalia essa nossa urna eletrônica? Essa segurança dela. Para colocar um pouco de contexto, uma diferença da experiência brasileira e de outros países é que a gente adota uma máquina de votar, a urna eletrônica brasileira, com registro puramente eletrônico dos votos. Então, tudo é basicamente baseado em software, os votos são coletados por software, são transmitidos via software, são contados via software. Você não tem participação humana nisto? Bem, tem a participação humana dos programadores que escrevem o software. Então, discute-se muito se isso já não é, do ponto de vista de segurança, melhor, porque as pessoas não manipulam, os oficiais eleitorais, os eleitores não têm intervenção humana. Eles não têm intervenção humana na máquina. Têm de, por exemplo, instalar o software, no caso das pessoas encarregadas por instalar o software, de ligar o equipamento no dia, executar testes, imprimir a zerésima, mas essas pessoas não têm intervenção humana direta sobre o programa. Tá perfeito. Entretanto, a gente tem que lembrar que tem programadores que escrevem o software. Então, a gente não elimina como, às vezes, a percepção determina, não se elimina a intervenção manual. Na verdade, você concentra essa intervenção manual para a equipe técnica que produz o sistema. Perfeito. E, claro que o fato de ele ser eletrônico, essa intervenção manual ser minimizada, não quer dizer que a gente não precise auditá-lo. Perfeito. Na verdade, você precisa continuar auditando. Qualquer sistema de votação precisa ser auditado para alcançar a credibilidade e confiança. Então, assim, para não responder de maneira simplista se o sistema é confiável ou não, dá para a gente tentar traçar um espectro. Então, por exemplo, eu estou convencido de que a eleição baseada de urna eletrônica é mais segura do que a eleição baseada em cédula de papel brasileira. A gente, como você mesmo disse, tinha uma série de restrições. Agora, do ponto de vista de uma análise de segurança rigorosa, o sistema não é tão seguro quanto poderia ou deveria ser. Por quê? O que não quer dizer que existam fraudes ou a gente tenha fraudes via software, mas é uma simples análise de segurança onde você considera as características do equipamento, modela riscos, tenta estimar os riscos e chega a uma conclusão. Então, especialmente a literatura científica, não é apenas uma opinião minha, mas a necessidade ou a exigência de ter eleições puramente baseadas em software impõe o limite na possibilidade de se auditar o sistema. Então, hoje o software que roda na urna eletrônica tem entre 13 e 17 milhões de linhas de código. Então, isso dá algumas bibliotecas, assim, é muito código. Aí é muito difícil auditar esse código. A auditoria do código que existe hoje é feita sob um termo de sigilo. Então, só fiscais de partidos políticos, também fiscais do AB e do Ministério Público, quando essas instituições indicam fiscais, normalmente eles nunca indicam fiscais do software, mas esses fiscais, eles podem investigar, examinar o código-fonte dos programas, que foi produzido pelos programadores do TSE, mas não podem falar desse jeito. Então, quem programa são os programadores do TSE? Atualmente, sim. Isso, inclusive, é um progresso. Já houve um tempo onde o programa era terceirizado também por uma empresa. Aí você tem um risco maior. A área da D-Bold. Creio que sim, porque você tem influência de outros interesses aí. Parte da equipe de desenvolvimento atualmente é terceirizada. Eu não sei exatamente em que fração do sistema de votação essa equipe tem influência direta, mas, pelo menos, o software hoje está sob responsabilidade do TSE. O que é um progresso do ponto de vista de ser uma instituição republicana, que compõe o governo, então, em tese, ela é mais diretamente auditável. Mas essa transição não provocou um ganho suficiente ou substancial de transparência que permita, por exemplo, para qualquer cidadão brasileiro auditar o sistema sem precisar assinar um termo de sigilo, que o impede de falar sobre o que ele viu no software. Isso é o tipo de questão na implantação da urna eletrônica brasileira que acontece, porque eu acho que não faz sentido do ponto de vista. Agora, se você... Segundo. Eu me lembro, há algum tempo não participou de uma auditoria, tempos atrás, das urnas eletrônicas? Não foi uma auditoria, eu participei da equipe. Você participou, não foi? Eu participei da equipe, foi em 2000, foi. Foi em 2000, né? Foi. A avaliação de 2000. O que que vocês tiveram que fazer isso daí? Então, foi uma avaliação, né? Uma avaliação. Uma auditoria, no sentido de uma auditoria, teria que ser uma coisa muito mais longa do que foi. Foi uma coisa, mais ou menos, quer dizer, a gente tinha um prazo para fazer essas coisas, porque precisava ficar pronto antes das eleições, ou antes de uma certa data aí que a lei exigia. Então, foi uma equipe de oito pessoas que se reuniu durante algum tempo com uma máquina do TSE dentro da Unicamp, acho que havia mais do que uma, inclusive, a gente podia olhar, olhar isso, aquilo. A gente teve acesso a todo o software, toda... e o hardware, você podia olhar, abrir, mexer. E eles abriram o software para vocês também? Sim, abriram o software para a gente também. Então, era uma versão do software que foi modificada, inclusive, né? Depois de algum tempo, ela até sofreu algumas modificações, inclusive algumas que enfraqueceram, por incrível que pareça, o Diego depois pode falar um pouquinho sobre isso, alguns aspectos. Então, a Unicamp fez essa avaliação e, de novo, nós entregamos aí um relatório resumido, um relatório bastante detalhado do TSE, foram dois relatórios, um relatório que acabou ficando público, o outro não foi divulgado, em que a gente levantava os problemas que nós vimos, fizemos várias recomendações, uma longa lista de recomendações, algumas foram adotadas, outras não. Quais foram adotadas, por exemplo? Eu não me lembro exatamente, mas uma que, certamente, uma que foi adotada, acho que era que as urnas assinassem os boletins de urna, de forma a você ter... Eu acho que essa era uma das coisas que a gente tinha pedido e foi implementado, porque o boletim que saia da urna, quer dizer, o arquivo... O boletim que saia da urna eletrônica, ela emitia. Isso é uma coisa que ainda tem intervenção humana, quer dizer, a hora que você... O resultado de cada urna é levado fisicamente por uma pessoa para uma central de totalização, porque as urnas são conectadas pela internet, quer dizer, sai o... é assim, até hoje, né? Sai um papel da urna? Não, sai um... acho que hoje é um pendrive. Hoje é um pendrive. Pendrive, se eu não me engano. Sai em ambos, né? Sai em uma via impressa. Sai em uma via impressa, tem uma impressorinha lá aqui. Isso daí é afixado do lado de fora da zona eleitoral. Então, o resultado no final da eleição é impresso e colocado, cada candidato, quantos votos teve, é colocado lá de fora. E uma versão eletrônica dessa vai para uma central de totalização. Que vai no pendrive. Então, isso é uma intervenção humana e, na época, eles protegiam esse resultado, calculando lá uma função, enfim, do arquivo, hash, que a gente chama, que, digamos, garantia a integridade daquele resultado. Então, o cara que levava isso para a central não podia modificar aquilo e transformar aquilo num outro resultado. Aquilo tinha, tinha... Mas a gente achou que, se cada urna, inclusive, assinasse os seus resultados, era uma... Ah, se assinasse o resultado, o que saísse? Assinasse eletronicamente. Eletronicamente os resultados. Eletronicamente, né? Não uma assinatura, enfim, não faz... Perfeito. É a urna que assina digitalmente isso. Então, teve algumas coisas que foram feitas, a gente se lembra, vou te falar a verdade, não lembro de todas, mas algumas que ficaram bem marcadas são as que não foram feitas. Por exemplo, a gente insistiu que todo, tudo, absolutamente todo o software fosse aberto e colocado à disposição de todos para ver quanto tempo eles quisessem ver. Que a população pudesse ver, que os técnicos pudessem ver. Que isso fosse feito absolutamente com o software aberto, livre, porque certas partes do software não era o sistema operacional, era uma coisa escrita para aquela máquina. E até hoje é uma coisa escrita para aquela máquina, uma versão escrita, naquela época nem era, agora é uma versão de Linux, se eu não me engano, né? Se está certo. Ou naquela época era um sistema operacional feito para aquela máquina. Para aquela máquina específica. E que não era aberto. Então, se você não tem um sistema operacional, que é a coisa mais íntima, o software mais íntimo que você pode ter na máquina, aí as coisas podem acontecer à vontade. Eu vou ter que encerrar esse bloco, nós voltamos já já com a nossa segurança do voto eletrônico, mas eu queria deixar uma pergunta para o Diego. Se você deixando aberto para análise dos técnicos, como o Ricardo está dizendo, se isso não vai possibilitar que hackers invadam depois o sistema. Mas você vai responder daqui a pouco. E eu tenho com o nosso Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema, segurança do voto eletrônico. Nós voltamos já já. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema segurança do voto eletrônico. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV, o Diego Aranha e o Ricardo Arrabo, ambos do Instituto de Computação da Unicamp, e ambos especialistas em segurança da informação. O Ricardo tinha feito a fala dele no bloco anterior, e falando que a sugestão da Unicamp era abrir esse software para todo mundo. E a minha pergunta que eu faço ao Diego é a seguinte, se você abre o software para todo mundo, vê se você não dá armas aos hackers para poder invadir o sistema? Bem, só para dar uma continuidade em relação à resposta do Ricardo. Estamos em 2014, o software ainda não é aberto. Então, pouquíssimas, existiram pouquíssimas oportunidades de observar esse software sem termo de sigilo, que impede a divulgação dos resultados. Ou seja, o único que sabe, só para entender, é o TSE. Na prática, e fiscais de partido que podem examinar... Quer dizer, e os fiscais de partido têm acesso a isto ou não? Sim, numa janela de tempo, mas sob um termo de sigilo. Então, eles não podem reportar o que eles encontraram lá. Então, não dá para dizer que é exatamente transparente. Ou seja, os partidos têm acesso ao software? Os indicados pelo partido têm? Sim, assumindo que aquele software vai ser o software também instalado nas urnas, porque ele muda ao longo do tempo. Então, é difícil você também validar toda essa cadeia. E saber exatamente que software foi instalado nas urnas. Mas, a priori, sim. Então, um bom tempo depois dessa primeira análise, a gente persiste com o mesmo problema. Mas, em 2012, eu participei... Também não foi uma auditoria, foi um desafio, digamos assim, para se tentar contornar mecanismos de segurança. E eu tive acesso ao código-fonte sem termo de sigilo, por minha equipe, na verdade. Eu era professor da Universidade de Brasília ainda. por cinco horas. E a gente observou que vários dos mecanismos de segurança, inclusive sugeridos no relatório inicial que o Ricardo mencionou, foram implementados de maneira equivocada, com um certo descaso. Por exemplo, na proteção especialmente do sigilo do voto, se a gente demonstrou experimentalmente nos testes da urna. E também a gente observou alguns equívocos no projeto de implementação de outros mecanismos. Mas, para falar sobre a... Para tentar utilizar isso na sua pergunta, essa foi uma ocasião que o software foi aberto para alguns especialistas. Nós observamos o software e fizemos sugestões de correção. Então, não dá para dizer que essa experiência, por exemplo, vai provocar fraudes nas próximas eleições. Pelo contrário, em tese, o TSE tem mais informação para tornar o sistema mais seguro para essas eleições e para as próximas eleições. Eu não sei se os problemas foram resolvidos, porque, afinal de contas, esse ano eles decidiram não realizar testes nos mesmos moldes. Então, esse ano o código não foi aberto em nenhuma ocasião para a sociedade. Nenhuma ocasião foi feita, abriu... Sem termo de sigilo, apenas para os partidos políticos. Mas a gente tem que lembrar que a eleição não é apenas dos partidos políticos. Sim, é da sociedade como um todo. A sociedade deve ser capaz de auditar o sistema. Então, assim, um sistema seguro, ele não se torna inseguro porque o software é aberto. Muito pelo contrário. Um sistema seguro, ele permanece seguro, mantém suas propriedades de segurança, que nunca atingem segurança absoluta, dado que ele é tornado disponível. Para dar um exemplo, houve um ganho de segurança ao se abandonar, por exemplo, o Windows Compact Edition. Existiu uma versão da urna eletrônica que rodava o Windows, o que, obviamente, não faz nenhum sentido do ponto de vista de segurança. Hoje em dia, eles migraram para Linux, o que é bom. Que o software é livre e gratuito. E o TSE argumenta que ele tem acesso à fonte, portanto, ele pode auditar e fazer alterações e decidir. Então, assim, se o TSE se aproveita desse modelo, como uma defesa de que é mais seguro, eles podem utilizar o sistema operacional Linux, que é auditável e auditado por especialistas e empresas mundo afora, para dar um alicerce mais robusto para o software da urna, o software vai coletar os votos, essa mesma observação se aplica também ao software de votação. Claro que você não precisa fazer isso há uma semana da eleição e, sabe, criar uma condição de corrida, uma situação de, não sei, de desespero, assim, ah, não, o software, você pode fazer isso no ano neutro, que não tem eleição, coletar um monte de informação, aprimorar o software, então você não precisa também piorar as condições e se colocar em risco. Mas um sistema seguro, quando ele é, quando os mecanismos de segurança são devidamente implementados, ele pode ser divulgado. O que a gente sempre defende na área de segurança é tornar os procedimentos públicos, mas os parâmetros secretos desses procedimentos... Deixa eu só perguntar, porque eu já li isto, que os bancos utilizam os hackers para ver se o sistema de segurança, não é isso? Eles abrem para os hackers o seu sistema para ver se eles conseguem invadir. Seria algo semelhante a isto, assim, mais ou menos, ou não? O teste que eu participei em 2012 foi algo nessa direção, assim, né? Então, várias equipes se inscreveram, a gente teve chance de montar ataques contra o equipamento. Mas, na verdade, você não precisa atacar o equipamento. As pessoas podem simplesmente, no caso do Linux, as pessoas podem simplesmente ler o código e falar, isso aqui não respeita as boas práticas da área e tem um histórico de problemas nesse tipo de construção. E sugerir, por que vocês não trocam isso aqui por essa outra construção que é sabidamente melhor? É esse tipo de exame que a gente fez e poderia ser feito se o software fosse disponível por universidades, por indústria. A suposição é que tem mais olhos honestos e bem-intencionados no código do que olhos desonestos. Sem dúvida. Isso funciona para o Linux, funciona para um monte de sistemas. Eu não consigo ver por que necessariamente não funcionaria para o sistema de votação brasileiro. Eu queria entender uma coisa que é o seguinte que o Ricardo falou. Cada urna, ela não é ligada à internet. Como é que é feito esse processo? Quer dizer, nos estados brasileiros são candidatos diferentes, porque você tem um candidato de deputado estadual, federal, senador e governador. Quer dizer, o que vai linkar é só o presidente da república nesta eleição. Quer dizer, está a cargo dos tribunais regionais, as TRS, a elaboração de cada união eletrônica das suas cidades. É isto? Mais ou menos. Como é que é feito? Porque aí você tem um processo que você tem que junir cada estado, o estado de São Paulo Unes, dos seus 560 e tantos municípios, todas as urnas para esses 500 e tantos municípios, alguém tem que botar os dados para ele, que é diferente do dado de Santa Catarina, do Rio de Janeiro. Como é que isso é feito? Os dados são diferentes. O programa é o mesmo. O programa é o mesmo. O programa é o mesmo. E os dados são diferentes. Mas aí você carrega, aí tem um outro arquivo que contém os candidatos daquelas que vão ser carregados naquela urna. As fotos e tudo isso vem, depois é uma segunda carga. Tem uma carga do programa, tem uma carga dos dados. Isso é feito para cada urna. O cara vai lá com a memória, cartão de flash, cartão de memória, coloca lá, carrega. Isso é feito manualmente, então? Manualmente, cada um. Cada urna vai ser feita? Isso. O programa é... Cada um dos TRS tem que elaborar essa parte local. E o TSE... Bom, o TSE também manda essa... Manda o arquivo... Os programas... O software maior. O software mãe. Vamos dizer o que é... Na verdade, mandam tudo, mas a parte local foi coletada pelos TRS e depois juntada num pacotão só, que depois vai para cada uma das... Que tem que ser feita manualmente. Tem que ser feita manualmente. Aí é distribuído para as sessões eleitorais. Isso. Essas urnas, inclusive, ficam nos TRS. Elas não vão para Brasília. Cada TRS tem, sei lá, suas urnas. Isso fica... Quebra algumas, troca, não sei o que, mas fica nos TRS. Isso fica nos TRS? Fica. Isso fica num lugar só ou... Aí você não sabe se é nos municípios? Eu não sei localmente. Eu acho que num TRS como São Paulo, por exemplo, eu acredito que não fique tudo num lugar só físico. Sim, mas deve ter alguns lugares logísticos para distribuição disso. Isso. Alô? O que é ótimo do ponto de vista de segurança é que a urna não tem acesso à internet, mas isso não é uma condição suficiente para ela não poder ser atacada. Até porque a parte desse software, a parte dos resultados são transmitidos via rede também. Então, esses canais de comunicação também precisam ser protegidos. O software também é produzido numa máquina do TRE para se gravar esses cartões que vão instalar nas urnas. Eu fiz essa pergunta porque eu li o livro do Grinwald, que escreveu sobre o Snowden, relatando. Aí ele diz que o Snowden usava um computador com a garantia, que ele não tivesse Wi-Fi. Tudo que ele usava era um computador sem Wi-Fi. Ele descartava o Wi-Fi, ele comprava o computador, tirava lá. Ele não ligava o Wi-Fi, porque no momento que você ligou e entrou no Wi-Fi, aí alguém já invadiu o seu computador, teoricamente, dentro daquela teoria da INSEA, do Serviço Nacional de Informação dos Estados Unidos, nessa coisa eletrônica. Então, por isso que eu falei, você não estando plugado na internet, também não te garante que não tenha manipulação de dados. Não, porque a urna recebe, utiliza e executa programas que foram transmitidos também por algum tipo de rede. Eu não sei dizer exatamente que, porque a gente não teve a chance de auditar essa parte do sistema, não sei exatamente que tipo de canal de comunicação, se é um link dedicado, que a gente chama, um canal de comunicação dedicado, se é uma VPN fechada via internet, não sei exatamente qual que é. Mas há um canal de comunicação que também tem que ser protegido. Então, o trabalho do profissional de segurança é exatamente mapear esses riscos e proteger esses riscos, minimizar esses riscos com mecanismos de segurança. Então, só para deixar um, acho que é didático, assim, é interessante ter esse isolamento, a gente chama de air gap, um isolamento de ar, assim, no equipamento desse, mas tem que lembrar que as pontas que interagem... É, porque na ponta que interagem ele está plugado na internet, não tem como. E também tem que ser protegido. Aí tem que ser protegido desse sistema. Sim, porque aí, novamente, você tem dados trafegando que podem ser críticos. Pode ser o software de votação, podem ser os resultados de urnas eletrônicas, e esses dados também não podem ficar vulneráveis à manipulação. Bom, é interessante isso, porque se você consegue captar na hora de você mandar alguém entrar, é lógico que isso não acontece. Nós estamos supondo que isso possa acontecer. Porque a gente tem sistema de banco que... Você sempre tem alguém invadindo o sistema de banco, né? Sim. Outro dia mesmo eu estava fora de São Paulo e alguém me ligou dizendo que eu estava sacando dinheiro numa agência em Guarulhos. Aí ela falou assim, está cancelado o seu cartão. Quer dizer, alguém invadiu, fez, clonou o cartão. Então, eu pergunto se essa coisa não é possível também. É possível, mas você tem formas de ter segurança disso. Sim. Mas não 100%, é isso que você fala. Não existe segurança absoluta, né? O Ricardo já falou muito bem disso. Isso sem dúvida. Simplesmente não existe. É impossível você alcançar essa segurança absoluta, que é imune a qualquer coisa. O importante é você estimar qual é o custo, qual é o poder financeiro do atacante, do fraudador, né? E calibrar seus mecanismos de segurança para que um ataque fique proibitivo ou outros ataques menos sofisticados fiquem mais interessantes para esse fraudador. Então, é importante lembrar que campanhas eleitorais também movimentam muitos recursos. Então, a gente teve... Sem dúvida. Acho que só as presidenciais oficialmente vão movimentar um bilhão esse ano. Então, você tem que supor um fraudador bem remunerado. Bem remunerado e calibrado. É porque tudo também é, mas é que tudo também é comprado no sistema. A máquina é comprada, são duas empresas que fazem. O software, você disse que é feito no TSE, mas você tem todo um equipamento que o TSE gasta muito dinheiro comprando para esta rede. Sim. Queria aproveitar você, Diego, e perguntando o seguinte, porque eu vi em algumas matérias aqui na internet, por que que alguns países voltaram para trás? Por que que, por exemplo, o Paraguai, para onde que nós vendemos a nossa máquina de votar, a nossa unha eletrônica, ele desistiu do uso da máquina eletrônica brasileira, da unha eletrônica brasileira? A informação que eu tenho é que ela não foi vendida, ela foi emprestada para uma experiência, que aparentemente não foi satisfatória. Para fazer uma ligação com a sua pergunta anterior, você disse, isso não acontece, mas o importante em eleições eleitorais é você ter possibilidades de detectar que fraudes aconteceram. Então, para dar um exemplo, o boletim de urna é produzido em duas vias, uma via impressa, como o Ricardo disse, que é fixada na seção eleitoral e uma via eletrônica transmitida. Então, em tese, você pode confrontar uma versão do documento com a outra. Então, esse é um mecanismo de auditoria do resultado final, que te permite detectar que houve algum tipo de fraude ou manipulação ou erro, pode ser um erro simplesmente não intencional, na transmissão dos resultados. Então, a conclusão do Paraguai, após essa experiência com as urnas eletrônicas, foi que, como o sistema inteiramente depende do software que está instalado nas urnas eletrônicas, isso é uma limitação do ponto de vista de auditoria e isso pode abrir a possibilidade de fraudes que são indetectáveis. Porque, afinal de contas, tudo é manipulado por software. Então, se a fraude é sofisticada ou suficiente, em tese você pode alterar os resultados da eleição e ainda apagar os rastros que provocaram essa alteração. E aí é uma situação complicada porque você não tem possibilidade, às vezes, de investigar esse tipo de coisa. Então, é por isso que vários outros países, eles adotaram por algum tempo uma máquina com registro puramente eletrônico dos votos, mas migraram para sistemas que tentam produzir um registro físico, onde a máquina prova para o eleitor que ela registrou corretamente a intenção do eleitor, sem dar um comprovante que possa ser usado para quebrar o sigilo do voto, para a compra e venda de votos. Então, o último país que fez essa transição foi a Índia, depois de uma análise acadêmica mostrar que o sistema tinha uma série de vulnerabilidades. Eles acoplaram algumas impressoras, acoplaram impressoras, as urnas que permitiam ao eleitor ver uma versão impressa do voto, mas atrás de um visual... Ele não leva isso embora. Mas esses votos são coletados numa urna de lona, uma urna convencional, para no final do dia, você fazer uma contagem para a amostragem desses votos e ver se os resultados são compatíveis. Na tentativa de forçar o fraudador a manipular essas duas trilhas completamente distintas e com ataques completamente distintos dos mesmos votos. Eu queria, nesse mesmo gancho que eu citei o exemplo do Paraguai, porque na verdade nós vendemos uma empresa, tem uma máquina daqui... Mas eu ando e lendo que outros países também abandonaram o processo eletrônico de votação. E o Brasil que sempre se espelhou nos outros para fazer, nós temos um exemplo. Tudo que os Estados Unidos fazem, nós queremos fazer. Lá eles não têm o voto eletrônico, como em todos os lugares. Alemanha também não e parece que outros países também não. Mas vocês vão ter que responder no próximo bloco. Nós voltamos já já com nossas palavras cruzadas de hoje, que nós estamos falando sobre segurança do voto eletrônico e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Ricardo Odia Guaranha e o Ricardo Arrabe, ambos do Instituto de Computação da Unicamp e especialistas em segurança da informação. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema segurança do voto eletrônico e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Diego Arrabe, o Ricardo Arrabe, ambos do Instituto de Computação da Unicamp e especialistas em segurança da informação. No bloco anterior deixei uma pergunta no ar e quero que o Ricardo comece a responder. Ricardo, por que outros países não adotaram, países também, como a Índia, totalmente a Alemanha e outros países não adotaram os Estados Unidos, a urna, o voto eletrônico? Bom, alguns países tinham a ilusão de fazer, alguns desses você não mencionou, mas acho que alguns tinham o propósito de fazer a votação pela internet. Isso daí foi esquecido rapidamente. Só a Islândia faz. Ah, isso. A Islândia faz. Depois da crise da Islândia, em 2008, 2007, eles fazem a eleição tudo por internet. É, mas eu acho que isso daí é uma coisa que, isso é uma coisa que a gente já descarta de cara, porque, bom, aí as coisas ficam muito, se potencializa muito dos problemas de ataques. Algumas culturas são, quer dizer, eu gosto de contar essa história porque uma vez que eu participei dos testes da urna eletrônica aqui do Brasil em 2010 como observador e lá tinha várias histórias que se contavam sobre, sobre as reuniões que o pessoal fazia lá do TSE, fazia com outros representantes de TSEs no exterior e no Japão, uma vez, numa reunião, eles estavam com um representante do Japão e o cara dizia, bom, lá no Japão a gente, não sei exatamente qual das eleições eram, mas a gente manda o voto para a casa da pessoa, a pessoa põe, volta, coloca no envelope e manda de volta para a gente. Aí ficou todo mundo olhando e falando, escuta, mas se alguém comete alguma fraude, o cara não vai, pode, alguém pode interceptar isso, o cara virou para eles e falou, escuta, mas por que alguém faria isso? Então, cada cultura tem uma medida. Cada cultura tem uma medida. De o que é, de quão paranoico eles podem ser com essas coisas. Então, eu acho que alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, havia suspeitas sérias de que alguns dos Estados estavam com problemas nas suas marcas. A Flórida, né? Foi aquela questão. Eu acho que o que aconteceu foi que, pouco a pouco, esse assunto da segurança do voto eleitoral ficou tão evidente de que havia problemas, de que potencial de fraude era maior do que se pensava, de que, e que as pessoas, e que os governos começaram a ficar cada vez, como cresceu essa conscientização na população, alguns governos resolveram, escuta, parece que não é isso que a gente devia, né? Vamos, 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 vamos devagar, vamos voltar, vamos fazer uma votação tradicional mais cuidadosa, que no Brasil é, ainda seria muito complicado, porque, né? Você deveria ter gente presente, contando cada voto, cada partido, com representantes em cada uma das... Não, o volume de gente... É, muito grande. Bem, Diego, sobre o que o Ricardo falou, o que você acha? De fato, as experiências são distintas, assim, né? Então, primeiro, tem que se comparar em escala. Pode não ser uma boa ideia, ou é mais difícil justificar a implantação do voto eletrônico, por exemplo, num país que tem uma democracia consolidada, um país muito menor, e que tem um sistema suficientemente seguro de votação por cédula, assim. Não é impossível fazer uma eleição baseada em cédula segura. Talvez seja muito difícil ou impraticável no Brasil, mas fora do Brasil você encontra vários países que estão perfeitamente satisfeitos com os seus sistemas baseados em cédula. A Índia, que é um país de um bilhão e pouco, ela não é totalmente com voto eletrônico. É totalmente com voto eletrônico. É totalmente com voto eletrônico, ele é o voto eletrônico dele. Só que, nesse ano, eles implantaram esse mecanismo de exibir ao eleitor um registro impresso do voto para o eleitor tentar determinar se o equipamento eletrônico está se comportando de maneira honesta. Então, eu vejo o caso com bastante curiosidade, que eu quero saber como foi a experiência para poder sugerir, talvez com um pouco mais de propriedade, a reintrodução desse mecanismo no Brasil. Mas, em outros países, a implantação do voto puramente eletrônico, como é o caso brasileiro, simplesmente não é possível por um requisito constitucional. Então, a Alemanha determina na própria Constituição que o sistema de votação e uso no país deve ser transparente, deve permitir ao eleitor coletar evidências de fraude, por exemplo, para que ele seja também um fiscal. Então, o nosso sistema termina sendo incompatível com requisitos que existem lá. Ou seja, tem que ser o voto que ele consiga ver o voto que foi dado. Sim, não, não. Foi dado. E isso não deve ser confundido com, talvez, estupidez ou com uma fobia de tecnologia, mas é uma garantia constitucional de que o sistema tem que ser transparente para o eleitor, para a sociedade. Eu acho que, eu vou pegar o gancho que o Ricardo falou, que é a cultura de cada país que faz isso também. Quer dizer, para o Brasil, quer dizer, o voto eletrônico veio, inclusive, foi considerado melhor, inclusive, do que o voto em papel, que ele possibilitava menos fraude. Quer dizer, essa é a ideia do voto eletrônico. Para o Brasil, dentro de uma cultura onde sumia voto, sumia as urnas com os votos, quer dizer, não que isso não ocorra. Eventualmente ocorre com a urna eletrônica. Some uma aqui, é muito raro, ou quebra uma. Coisas do gênero. Mas nessa cultura, o que a gente vê, desde que são 14 anos, esse ano são 14 anos que é autorizado, ele veio para tentar sistematizar e melhorar o voto. Não sei se essa visão, acho que é mais ou menos isso. A iniciativa começou em 96, então está se falando até em maioridade. Com eleições em território nacional puramente eletrônica, 14 anos. Mas com a primeira experiência, vem de 96. Em 96 nós já votamos? Em algumas partes. Em algumas partes. Em caráter, talvez, experimental. Mas eu acho que é importante registrar que a mudança do sistema de votação também tem um ganho, porque você força que os antigos fraudadores se adaptem a um novo sistema. Porque o cara estava acostumado a fraudar a eleição daquele jeito, agora ele tem que fazer, dispor de outros recursos. Mas é importante que isso aconteça com certo. Não, você não vai mudar o sistema de votação inteiro todo ano, isso não faz sentido nenhum, mas é importante que tenha um horizonte de progresso que eu não vejo disso. Aparentemente está todo mundo absolutamente satisfeito com o sistema que nós temos. A autoridade eleitoral completamente blindada de críticas ou de uma discussão mais aprofundada com a academia ou com a indústria e eu vejo a situação um pouco estagnada nesse sentido. O debate tem que continuar para se aprimorar o sistema e os processos e as garantias de transparência e segurança na vida. Deixa eu acrescentar uma coisa que está acontecendo este ano em alguns estados. Junto com a ordem eletrônica vem a biometria, não é isso? Você vai pegar que tipo de dado que você vai pegar do indivíduo? É só a digital? É que eu saiba. É só a digital. Mas teoricamente, nesse momento, você podia cadastrar todo o indivíduo, não podia? Poderia. Sim. É uma oportunidade para um recadastramento. Porque, na verdade, você recadastraria de uma forma geral, porque todo mundo tem um número único que é o CPF. Se o cara tem um título de eleitor é porque ele tem que ter o CPF. Então, seria o momento de você recadastrar a população inteira e ter o digital para todo mundo. Eu só pergunto para vocês que trabalham com segurança, porque tem uma coisa que o Brasil não consegue, tem um banco de dados e digitais, não é isso? Nós temos várias formas de registro. Você tem o RG, o registro geral, que é estadual, e você tem o CPF, daí você tem o cartão SUS, hoje você tem a carteira de motor, e o número do título de eleitor. Você tem vários números e nunca eles são unificados. A minha pergunta básica, isso daria para unificar? Por exemplo, nessa biometria, poderia unificar todos os dados do cidadão, por exemplo, ou não? E ter um banco de dados único? Bom, em princípio, sim. É simples fazer. Não, eu acho que não é tão simples, digamos, você colher as digitais de todo mundo, exigir que a pessoa venha, porque senão ela não vai conseguir votar, se ela não conseguir votar ela não consegue fazer uma opção de outras coisas. Quer dizer, é um canal privilegiado de você fazer isso. Quer dizer, se você não tem título de eleitor, não comprova que você votou nas últimas eleições, esse é uma oportunidade de você fazer o recadastramento. Ou pelo menos é parte da população. Há problemas com isso. Quer dizer, tem gente que é contra esse tipo de coisa de você identificar a pessoa pela impressão digital, porque, de novo, há possibilidade de fraude, há possibilidade de mau uso das digitais, porque as digitais agora viraram sinônimo de você. Não é antes, você não tinha um, o que que era um substituto da pessoa? Não tinha. Você tinha que estar lá em pessoa, tinha que... No momento que você tem a digital, a digital começa a ser usada como substituto do indivíduo. E aí você, bom, aí você tem, você carrega o indivíduo, para cá e para lá, para lá e para cá. Então, existem outros problemas que vêm desse tipo de... Do ponto de vista de segurança da informação, é um problema a mais, é um problema a menos, do ponto de vista de você disciplinar essas coisas na sociedade, você ter um número único, é um ganho enorme, mas como tudo vem com as suas penalidades. E uma delas é mau uso da identidade, que agora virou, virou uma identidade, quer dizer, você não tinha algo que... Que ouvisse. Que substituísse o indivíduo. Que substituísse o indivíduo. Que substituísse o indivíduo, agora você tem. Mas é uma oportunidade boa de fazer isso. Essa é só uma questão minha, porque é uma coisa que me incomoda muito, é isso, que você nunca consegue encontrar as pessoas no Brasil, não é ok? Quando cometa um crime, você nunca consegue encontrar. Porque a hora ele usa o RG, a hora usa o CPF, a hora usa o outro documento, então você nunca sabe quem você está procurando. Agora, a biometria aí foi trazida para evitar também um problema que havia, inclusive nas urnas. Analfabetismo, os analfabetos. Não, na verdade, o que existe é que no final da votação, se você está numa zona eleitoral lá bem tranquila, qual que é a menor, a zona ou a sessão? A sessão é grande, né? Ah, a sessão. A zona que tem várias sessões. A zona que tem várias sessões, né? Sempre mistura essas duas coisas. Então, se você está numa sessão tranquila e está chegando às 5 horas da tarde, a hora que vai fechar, um mesário mal intencionado pode simplesmente votar por muita gente. Olha quem é que não veio, ah, não veio fulano, habilita, vai lá e vota pelo cara. Então, a biometria veio para evitar esse tipo de vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Também é uma coisa que foi... Entretanto, como a biometria é um procedimento probabilístico, que a gente chama, e tem uma taxa de erro embutida, né? Então, antes para falar um pouquinho sobre as questões de privacidade, o fato de você ter um banco único de identificação biométrica não quer dizer que você vai conseguir localizar uma pessoa, assim, porque num espaço de 200 milhões de pessoas, devem ser um banco único dependendo de como essas digitais foram coletadas, da amostra que você quer bater com esse banco, isso não quer dizer que você vai encontrar a pessoa com certeza e com boa probabilidade, assim, não implica diretamente. E, além disso, pensando do ponto de vista de privacidade do cidadão, talvez não seja uma boa ideia que todos esses dados de todos os cidadãos fiquem disponíveis para o governo num ponto só, assim. Primeiro, porque eles ficam mais vulneráveis, como estão todos reunidos, ficam mais vulneráveis a alguma... e a pessoa pode se preocupar com o grau de eficiência que, para certos processos, que o governo pode atingir. A gente lembra, numa democracia, a vigilância do poder do Estado e do governo tem que ser permanente. Na questão da urna eletrônica, como esse procedimento de identificação não é exato e tem uma margem de erro, e como a lei exige, basicamente, qualquer pessoa com documento com foto tem o direito de votar, tem o dever de votar, não existe um marco legal para impedir uma pessoa cuja digital não é reconhecida de votar. Outros países passaram, chegaram a considerar a biometria e não conseguiram resolver esse dilema. De, assim, a minha digital não bateu, então eu sou impedido de votar. Para isso, para ainda permitir que essa pessoa, que aparentemente é legítima, tem os documentos legítimos, mas a digital, por algum motivo, não está batendo com o equipamento no dia da eleição, o TCE dá ao mesário uma senha que ele digita no terminal do mesário para contornar a identificação biométrica. Então, o que resolve o problema da identificação, da margem de erro na identificação, mas conserva a possibilidade do mesário votar por eleitores faltosos. Então, talvez fique um pouco mais inconveniente, porque ele tem que apresentar a própria edital para fazer isso. Então, talvez o número de votos que ele consiga dizer por unidade de tempo diminua, mas eu vejo com um pouco de cautela, porque eu não vejo esse problema sendo atacado na origem. E, de fato, esse problema não pode ser atacado na origem sem fiscais. Porque qualquer sistema de votação, de certa forma, dá a possibilidade dos oficiais eleitorais votarem. No sistema de cédulas também, o mesário podia colocar um monte de cédulas. Tirar um monte de cédulas. Então, assim, tem certos procedimentos que, para você atacar a raiz do problema mesmo, você precisa de fiscais de vários partidos. Aí é uma curiosidade minha, não, Diego, que isso eu já vi acontecer inúmeras vezes, porque, às vezes, para o seguro, saúde, você vai e põe... E o dedo não funciona. Eu queria saber... Por quê? Por que que não... O que que faz tecnicamente isso não... Eu não sou especialista em biometria, mas eu já tive conversas a respeito com especialistas. Porque a sua digital, ela não é idêntica ao longo do tempo. Então, dependendo do seu trabalho... Você, às vezes, fez um trabalho manual aí, um trabalho pesado por uma semana inteira, ela pode ser desgastada. Dependendo da umidade do lugar no dia, dependendo das condições de coleta... É porque isso eu já cansei de ver, porque as pessoas vão com a digital e já está cadastrado e manda mudar várias vezes o dedo e nada acontece. Lava muito prato com detergente muito forte, assodificatório... Tem um mesinho, tem uma série de coisas. E o próprio procedimento, o leitor digital, ele não armazena a sua digital inteira, até para tentar encontrar um bom compromisso aí entre privacidade e segurança. Ele armazena alguns pontos-chave, exatamente como o perito faz para identificar a digital. Então, se há talvez alguma mudança mínima em um desses pontos-chave, você não é mais reconhecido. A taxa de erro, pelo menos que o TSE promete ou divulga, é bem pequena. Mas, por causa dessa taxa de erro, o mesário continua tendo a chance de votar por eleitores faltosos. Então, isso continua preocupante. Bom, é o seguinte, nós vamos ter que encerrar o programa, mas eu queria que vocês dessem uma palavra final, rapidinho, cada um de vocês, porque, afinal, dia 5 de outubro, 143 milhões de brasileiros vão escolher novo presidente, novos governadores, novos senadores, deputados estaduais, federais. Começo 30 segundos, Diego, para você falar sobre segurança de união eletrônica. Bem, o que eu posso dizer é, assim, como membro da academia e como tendo contribuído no passado para o aprimoramento da segurança, que eu desejo, que eu gostaria de ver um envolvimento maior entre a academia e a indústria e o TSE na condução desse processo, na condução do processo de aprimoramento desse sistema, para que a gente consiga ter um sistema cada vez mais seguro e cada vez mais confiável. E que isso dependa, de fato, de evidências técnicas, não apenas de simples propaganda oficial ou a comparação com a eleição em cédulas. A comparação até covarde. A gente tinha uma eleição muito ruim baseada em cédulas. Então, falar que todos os problemas estão resolvidos, porque várias possibilidades de fraude sumiram, não é suficiente. Não é suficiente. O progresso, ele tem que ser constante, contínuo e com bases científicas. Ricardo. Eu faço os mesmos votos que o Diego, de que o TSE, digamos, deixe um pouco essa atitude de que a gente precisa confiar neles para confiar na urna eletrônica, de certa forma. Então, porque eles têm uma responsabilidade muito grande e eles são pessoas, e ninguém duvida da integridade das pessoas lá, mas que o processo tem que ser mais transparente. Mas eu acho que a população, digamos, eu acho que se a gente tiver que comparar com os tempos que a gente votava em papel, eu acho que a situação é bem melhor. Muito mais confiável, compara. Eu acho que sim. Tá bom. Então, eu queria agradecer imensamente aqui ao Diego Aranha, ao Ricardo Arrabi, por terem vindo aqui no Estúdio da RTV e falar sobre segurança das urnas eletrônicas do Brasil. E lembrando que nós todos temos um compromisso cívico no próximo dia 5 de outubro. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Tchau. Tchau. Tchau.